Ele sempre foi o cara urgente, esperto, ele trabalhou muito, eu não vou mentir, eu não conheço os trabalhos do trabalho, conheço um pouco do cara que ele é, vou ler, inclusive, tomara que seja o cara que eu estou esperando que ele é. E essa realização da graça social deve estar confirmada ou só...